Música Na cidade não tinha escola lá onde eu tava, no sítio onde eu tava, não tinha escola pro menino E eu via que eu ia criar aqueles meninos sem estudo, sem profissão, eu era pobre e quando ficasse grande ia simular para o Rio de Janeiro e trabalhassem de empreendedor. Aí eu resolvi arranjar um dinheiro lá do que eu tinha direito de possuir e vim comprar uma casinha aqui e botei dez pessoas em cima do caminhão e trouxe aqui para viver dentro de uma vandinha pequena, mas que deu para viver. Aí eu vim e fui estudar, comecei a estudar no São Vicente e lá eu botei na escola técnica, na escola técnica eu botei no cenário para tirar uma profissão e continuou a vida assim. Eu vivi aqui, quando eu cheguei aqui eu tinha sete meninos e a mulher, eu e a mulher e a sogra, vivemos da vandinha pequena e eu depois adoeci de uma alergia e fui embora para o sítio que eu deixei lá ainda uma casa e um pedaço de terra. Aí eu deixei a família aqui e fui embora e nunca faltou com o que criar a família não, eu entrei aqui. Daí por diante eu fui trabalhando no sítio e a venda aqui ainda durou uns três anos e enquanto a família cresceu, quando a família cresceu eu acabei a venda e a gente veio e a família acabou de se criar. É só um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Esta família é muito unida Eu também sou da família, eu também sou da família, eu também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam do dia no perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catucar pai, catucar mãe, catucar filha, eu também sou da família, eu também quero catucar Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam do dia no perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, toda família também quero pirraçar Catucar pai, catucar mãe, catucar filha, eu também sou da família, eu também quero catucar Catucar pai, mãe, filha, toda família também quero catucar Catucar pai, cuas, 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 Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça mãe Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe Filha, eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda a família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Toda a família, também quero catucar Catuca pai, catuca pai, catuca pai Eita família Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só peça no namorado Ei, ei papai Não fala de boca cheia na mesa Todo avô, acho que deseja o bem, né? Agora, cada um... Agora, pra eles... Pra eles entrarem nas coisas boas Não tá fácil, mas... Querer uma coisa e viver outra... Não quer o bem, todo mundo quer o bem pra o outro Eu vou ver se não é da proponência Um, um, um...